Salve Maria Imaculada! Paz e bem! Obrigado por você estar aqui conosco no canal Parábolas de Fé. Obrigado a você que já é um inscrito do canal, que faz parte desta família. E quero aproveitar e convidar você que hoje está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal Parábolas de Fé. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você sempre acompanhar os novos vídeos publicados por aqui. Tá bem? Obrigado e Deus abençoe muito a sua vida. Vamos acompanhar o evangelho de hoje comentado. O evangelho desta terça-feira, dia 15 de dezembro. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, O que acham disto? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, Não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu, Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram o primeiro. Jesus lhes disse, Eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Vamos, então, meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira. Jesus nos convidando à conversão. Não só a conversão da nossa resposta, a conversão por palavras, mas também através das nossas ações de realizar, realmente, colocar em prática a vontade do Pai, a vontade de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar é mais fácil, é mais cômodo, mas realizar, colocar em prática, é mais difícil. E o Evangelho de hoje nos mostra que não basta falar, mas temos que concretizar essa nossa fala em ações. Jesus que se dirige aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Falando a esses que achavam que já tinham a salvação, que eram conhecedores da lei, que se sentiam melhores do que os outros, se sentiam justos. E aí Jesus questionou o seguinte, o que vocês acham disto? Que um homem tinha dois filhos, né, aqui representando o próprio Deus, se dirigindo aos seus filhos, se dirigindo a cada um de nós, e nos convidando para trabalhar em sua vinha, para realizar a sua vontade, para fazer a vontade do Pai. E o primeiro filho, ele disse, ele falou o quê? Não quero. Ele falou que não queria, mas depois se arrependeu. Como é importante, né, o nosso arrependimento. Erramos sim, muitas vezes, respondemos mal em diversos momentos, mas é importantíssimo o nosso arrependimento e nos voltarmos sempre para Deus. irmos, irmos em direção a ele, estarmos prontos para trabalharmos em sua vinha, nos seus planos, fazer a sua vontade. Então aquele filho, ele se arrependeu e acabou indo. Já o segundo, ele, né, a mesma coisa, a mesma pergunta, aliás, a mesma afirmação, foi lhe dirigida, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse segundo falou o quê? Eu irei, Senhor. Mas não foi. E aí Jesus questiona, qual dos dois que fez a vontade do Pai? E aí os próprios chefes dos sacerdotes e os anciãos ali do povo disseram o primeiro que fez a vontade do Pai. Então Jesus falou, eu lhes garanto, os cobradores de impostos, as prostitutas, vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Ou seja, aqueles que eram considerados pecadores por essas pessoas, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, né, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Por quê? Aí ele explica, porque João veio a vocês no caminho da justiça, se vocês não acreditaram nele, não quiseram mudar, não acolheram a palavra de João. Porém, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram em João. E aí se arrependeram e mudaram de vida e foram trabalhar na vinha do Senhor. Foram realizar a vontade de Deus. E aí Jesus continua falando, vocês, mesmo depois de ver isso, ou seja, mesmo depois de ver esses cobradores de impostos, essas prostitutas mudando de vida, se convertendo, mesmo enxergando isso, mesmo enxergando o pedido de João que veio também a eles, eles não se arrependeram para acreditar nele. Aqui também existe uma grande dureza de coração, de não querer acolher a palavra de Deus, de não querer mudar, de não querer se converter, não querer sermos moldados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este Santo Evangelho de hoje tem estes grandes ensinamentos, termos este coração aberto para acolher a vontade de Deus. Somos, sim, pecadores, somos falhos, mas que a gente possa sempre se arrepender e se voltar para Deus, estar pronto com um sim pleno, para que a vontade de Deus possa se realizar através da nossa vida. Estamos aqui, Senhor, como seus servos, como seus amigos, filhos amados, para trabalhar em sua vinha, para trabalhar a favor do reino dos céus em nossa vida, no nosso dia a dia. que ao ouvir este Santo Evangelho de hoje, possamos fazer este exame de consciência e começar a enxergar e a perceber, será que nós estamos dizendo o nosso sim, não só com palavras, mas também com atitudes? Então, que a gente possa ser moldado, que a gente possa se arrepender e buscar a nossa conversão com essa nossa disponibilidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste Santo Evangelho de hoje. Que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida. E se você gostou aqui do vídeo, peço a sua ajuda deixando um like no YouTube, a sua curtida, o seu comentário e se inscrevendo aqui no canal Parábolas de Fé. Salve Marima Rulada!